A ascensão de José provoca inveja Ninguém melhor que eu poderia governar o Egito E agora vem esse brilho e toma o que era meu por direito E traz alguns perigos Que é tanta desse? Vamos sequestrar a mulher do novo governador O governador Zafenad Pané já está de volta em Avares Recebi ordens dele para vir buscá-la Para que possam passar os próximos dias Em uma das propriedades do rei, perto de onde ele está Gênesis Gênesis